sobre as máscaras a recomendação é que primeiro nunca se compartilhe máscara uma pessoa com a outra cada um tem a sua e ninguém usa a máscara do outro igual se fosse um escovo de dente mesmo se a máscara estiver lavada e passada cada um com a sua outra recomendação em relação às máscaras é o seguinte quando voltar da rua com elas é coloca lá de molho numa mistura que compreende 10 ml de água sanitária dessa água sanitária que é a dois ou então até dois e meio por cento a gente mistura então 10 ml de água sanitária com meio litro de água comum e aí nessa mistura a gente coloca a máscara de molho durante meia hora depois disso aí essa máscara é lavada com água e sabão normalmente aí a gente coloca para secar e passa essa máscara e guarda num saco plástico limpo exclusivamente para isso todas as vezes que tirar a máscara do rosto tem que fazer isso então eu não posso por exemplo voltar da rua tirei a máscara e deixa ela guardada em algum canto para depois usar a máscara de novo não usou tirou põe para cavar e 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